Oi gente, aqui é o condomínio daquele chão azul aqui, a gente achou que ia chover, viemos aqui para o salão né, mas não vai chover, está um dia lindo lá fora, e hoje eu quero usar o bastãozinho para a gente fazer o equilíbrio, não vou usar a cadeira, tá? Nós vamos usar o bastão, não vou colocar um plato também, certo? Ah, você quer verão? Mas nada, você quer testura, legal? Por quê? Dá uma caminhada, tá muito bem, tá nada, tá ótimo, velha, vai passar já, você vai já já aquele evento em você, amor? Bora já, bora lá! Eu queria, eu achei que a gente fosse fazer lá, mas já está tudo aqui, é, eu queria fazer lá também, mas já que está tudo e tudo aqui, bora aqui mesmo, tá? Cadê o cabo da vassoura? Oh meu Deus, não, mas aí dá para fazer, é mais do equilíbrio mesmo, tá? Deixa o cabo da vassoura aí na frente, já vai embora, já não fez a ginástica? Quer tanta escada para subir aqui, para chegar, olha, eu estou até suada, tadinha já, é escada ali, escada aqui, o que a gente achou que ia subir, né? Olha, esse é um bastão muito jovem. Bom, muito bem, vamos aqui, vamos aqui, vou repetir o que eu adoro aqui, vamos fazer uma aeróbica bem intensa, tá? Ai, ai, estou tão dolorido aqui, ó! Passa a perninha, retira, assombra, respira, de novo, mais uma, assombra, de novo, ae, muito bem! Desclarou! Mais uma. Mais uma, mais, volta, mais, volta! Foi, segurou, segurou! Trancou de lado, diga como? Estica, estica, subiu, foi lá atrás, aí ele trocou de lado, foi lá atrás, e meio de atonal, aí ele trocou de meio, alocou lá atrás, e puxou na frente, vai para o lado de lá, trocou de lado, puxa o outro, puxa o cotovelo em cima, segura, trocou de lado, puxa o outro, puxou a cabeça, trocou de lado, puxa embaixo, e estoura para trás, segura lá, aí desceu, puxa lá embaixo, ceste, vantagem da frente, o pau está na frente, e ele desce da frente, E na frente Porque na frente a gente está do jeito que está Puxou o outro E no outro A porta do pé A outra porta do pé Subiu Esticou Inclinou Desceu Roda, roda Vai Três E rodou para a frente Balança, balança, balança Cinco Aí, rodou Vai, vai, vai Olha para a frente De novo e vai Um, dois Um, dois Um, dois Um, roda Jocou de lado Roda pro outro Vai, balançou Olhou para trás e bracina Ae, balançou Ae, balançou Malhor Solta, solta Balança E, seis Parou Um, dois Mudou Grande Troca Troca de lado É o movimento do matriz Vai De volta Vai Soca De novo Ae, espinho Balançou Isso Sobe o telhinho Roda 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 Troca Pro lado Balança Balança De novo Vai Vai Solta a canha Isso Olha isso Pequenininho Isso Calcanha Bate Calcanha Isso Aponta o pé Isso Vai 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 Pequenininho Nós trabalhamos Na frente Da perna Vai Vai Só balança E Transtira Em vez Corta o cheiro Isso Balança Balança Cinco Calcanha Fica Fica Mais Dois Só calcanha Cinco Seis Pontinho do pé Um Dois Três Vai Vai Vem da barriguinha Bate 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 Isso Cinco E seis Balança De novo Vai Solta Dois Respira Assombra Respira Assombra Chuta Só isso Só isso Vai Volta Três Puxa Vai Isso Vem com a rodinha Vai Chuta lá Solta Três Quatro Três Atrás Isso Isso Vai 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 Cinco Seis Sete No braço Embaixo Em cima Isso Mais Em cima Lamei Lamei Segundo Segundo Já o ganha Já o ganha Vai 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 Continua Vai E Cosa Mais De joelho Cinco Vai No balanço Fique Foi Solta O braço Direito Balança Respira Solta Pela Boca E No Isso Vai Vai Atrás Coloca Atrás Vai Dois Quatro Trata Em baixo Trata Em baixo Vai Volta Quatro No meio Isso Vai Vai Quatro Seis Sete Em cima Vai 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 Lá Mais Um Volto Manda Braço Na frente Sete Lá Pra frente Vai Fica Esse braço Vai Volta Vai Volta Pelinha Atrás Joga Vai 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 Chuta Tudo de leve, de leve Tira a solta, tira a solta Chutou, puxa o frente Vai, e volta, e volta Mais um bom, vai, vai, vai Vai, cinco, seis, sete, noite, chuta E vamos lá Segurou Segurou, segurou, segurou Marchando um pouco Chuta lá Chuta, vai e volta Respira, a solta Puxa o joelho em cima Vai, vai, que isso, né? Cinco, seis, sete, respira lá Asapra, respira Asapra, de novo, respira Asapra, de novo Masa o sol O movimento é com o bastão Mantém ele com você Afastar do braço Afastar do braço E vamos lá E só para o aquecimento O tapo de cura Vai, volta E vai servir de equilíbrio também Lá de cima Quase vai, cinco Isso, mais volta Certinho, oito Segurou Solta a espira Solta a espira Solta a espira Vai, vai Manda em cima Foi Seis, quatro E cinco Seis, sete Espera aí, balança 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 Vá, dois, mais Empurra Cobras Foi Empurrou Vai, volta Junta Isso Vai trabalhar Membros superiores e inferiores Junto Vai, cima Vá, dois, mais Vá, dois, mais Vai Vai Vá, dois, mais Vai Vai, subir Vai 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 Volta Vai Volta Vai Volta Vai Volta Vai 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 Respira Respira Espera que vai abaixar o ritmo Tá Segurou Foi 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 De novo Vai Respira 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 Vai 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 Vem, dois, mais Um, dois, mais Um, um, dois, mais Olha o pé do lado de baixo Vira 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 Olha pra frente Olha pra frente A salva Retira Parou Dois Volta Viva Viva Vai 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 Viva 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 Vai, 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 sete, quatro, um, dois, sete balas, toda retira. Relaxa, respira, apoia pro lado Segura Apoia o leve Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Vai, pula a perna de lado Pula a direita Pula a direita Sete, oito Sobe de lado Flexura de baixo Puxa Um, dois, três, quatro Vai, cinco Seis Sete, oito Mais um Dois, três, quatro Ai, que beleza Sete aí, parou Trocou de lado Apoia aqui, sobe Vai chutar Um, dois, três, quatro E cinco Seis, sete Mais um Dois, três, quatro Cinco Seis, sete Oito Trocou Dois, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Oito Trocou A balança Solta 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 Posicionou Abre o lado Bola a cabeça Tiro Vai Seis, sete Sete Solta 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 Continua Solta Solta Um, dois, três, quatro Continua Cinco Seis Sete Dois Muito bom Vamos Respira Assopra Na frente Na frente Pezinho pra trás Bola a cabeça Tirou Fica Dois Vamos na frente Mais um Mais um Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Vai Trocou Solta Solta Abre o lado Opcionou Dois Um Dois Três Quatro Espira Solta Três Sete Oito Vai Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Solta Solta De lado Merdinha Na frente Chuta Mais um Dois Vai Solta E Ah Solta Acabou Vai Vai Sete Dois Vai Parou Solta Dois Atenção Dois 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 Três Quatro Dois 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 Solta Solta Dois Dois Vira Vira Apoiou Subiu Trocou Subiu, bem alto Foi, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, quatro, seis, sete, sete Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Deu, puxa Sente, salta, 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 segura assim Vamos trabalhar a parte de trás da força, tá? Vai ficar bem doido, hein? Mas depois não vai correr mais Perninha junta Vai assaltar Vai voltar Foi, um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Dois Aborta Vira Dois 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 Trabalha no ritmo, tá? Oito Parou Fica Um Dois Seis Quatro Cinco Três Sete Dois Vai proito Subiu Solta Solta Respira Seis Sete Parou Subiu Solta Solta Respira A sopa Respira A sopa Respira A sopa Peraí que eu vou trocar o ritmo Não para não, não para não, não para não Não é esse ritmo que eu quero não Devolou Ameira isso É aqui Chega no meio Solta a ritmo Passou Solta Solta a sua direita É o vai E vem É o vai Pode E um Mudando pela frente Trocou de lado Pode E Vai lá no meio Passou 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 Pisto Tito, sete, coros, quarenta e o treco. E tira. Oto. Muito obrigado Apoio o passão Segurou Pressionou o pé Segurou Salto o saco Dois Ótimo Descubra Vamos lá! Vai! Vai! Foi! Quatro! Parou! Segurou! Segurou! Pega direita atrás! Vai! Igual, fazer um beijo! Põe! Põe! É o beijo! Vai! Parou no meio, fica! Vai! Voltou! Segura sequência! Um! Vai sentir aqui, tá? Vou trabalhar com o bombar também! A forma, respira! Isso aqui, ó! Parou! Jogou! Parece que tá mole aqui, ó! Tá? Vai! Vai relaxar, já tá! No ponto! Direita na frente! Que bom, Alessi! Vai! E terá! É terá! É terá! É terá! É terá! É terá! É terá! Isso vai ao gaussiástico! Vamos lá. Achei. Achei. Vai pegar a trás. No meio. No meio. Vira. Acorda tudo. Volta. Volta. Desceu. Puxa na balona. Subiu. Volta. Abaixa. Desceu. 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 Cerca. Desceu. Desceu. Subiu. Pode o chão. Respira Assota Respira Assota Hoje a gente vai fazer colchão Pega o colchão e deita Bem Muito bem Só é aqui, já é normal Vai comer tudo aqui Vai comer tudo aqui Mas aí essa musculatura fortalecida Vai, vai, tudo aqui Pode treinar Segura o bastão aí Segura aqui A mão na mão, vê, tá? Vai indo Melhor parte do corpo aí, tá? Nossa, Dona Maria Dona Maria não, Maria É isso aí, segura lá É isso aí É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, vou E aí E aí E aí, vai dar um teste até mais um pouquinho. Muito bem, muito bem. Só se jogou. Um, dois, três, lá pra trás. Ele é mais quente. Olhe, primeiro, olhe. Não tira a palma do chão. Boa! Parou! Um, dois, quatro. Boa! Vamos acurrar o lado! Foi! 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 Vai! Só a perfeira, só a perfeira, vai! Vamos pro outro lado! Vai! Atenção, tentou! Passão! Foi! 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 Vai! Bate um outro, bate um outro. Foi! Um, dois! Sete, onze, quatro. Desce com a perna. E foi. Mostra, pastor, três. É difícil. Udra-vér Udra-vér Sigo, sei Duas direções Calma Deixa a palha Deixa o passo atrás workar Estíca essa Pereira 체ira Rúi Segura Guarda-se na faίra E fica a ponta de perna e braço. Ficou. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, mais um. Altenção, direita, esquerda, direita. Passa mais a perna. Isso. Passa a ponta de bastão no chão. Vai estar lá no quarto. Falou. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um. E um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, mais um. Fui. Trouxe a perna pro pé. Fui. A perna do bastão. Vai. Só direita. Espira, 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 espira. Vai trocar mais esquerda. Agora. Espira, 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 espira. Outra! Outra! Um... Vai! 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 Vai, volta! Outra! Respira a sobra! Respira a sobra! Só mais um pouco! Vai só subir a pé direita! Subir e subir! Vem, esquerda! Vem, esquerda! Vai, volta! Respira! Olha, tem um filho aqui na porta! Respira! Ação! Respira! A sobra! Mais uma vez! Respira! A sobra! Respira! Sete e atornou! Segurou! Passou por cima! Isso! Tira o tronco! E mais um! Um! Dois! Três! Continua! Coloca! Boça! Vamos! E ela achou! Foi bastante barriga! Ó! E o Brasil! Dois, um! Bastante barriga! E a bola de pica! E a bola de pica! Ele foi muito bem! A bola de pica! E a bola de pica! Tinha de pica! E ela achou! Respira. E alfagar. Alcina que volta aqui. Subirinho. Para o sol. Agora vamos a tocar aqui. Agora é o quadril. Isso. Vai. Força. 5, 6, 6, 7, 8, 9. Um, estica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alcina. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais um pouco. Fui por essa! Segura lá! Vai! Um, dois, três, cinco, seis, cinco, sete, parou! Outro coisa, o braço para trás! Vai! Vamos relaxar, tá? Vai pressar um pouquinho para acertar! Só um pouquinho, já é cinco e meia, mas não dá para sair assim não! Estica! Joga atrás! Respira! Assopra! De novo! Assopra! Mais uma! Assopra! Olha, segura desse jeito aqui, olha, o bastão, baseira atrás da nuca e puxa! Agora, para o lado direito! Agora, para o lado esquerdo! Ae, tirou! Muito bem! Traz o joelho e engancha no joelho! Puxa! Puxa! Ae! Bem tentadinho assim! Ae, que bom! Que bom, é bom! É! Ah, é um outro jeito de pegar novamente! Ae, apoia bem nessa dobrinha aqui do joelho, não no osso, na dobrinha aqui, olha! Não é uma dobrinha, é embaixo da rócula, tá? Que é fofinho! Bem encaixadinho! Bem encaixadinho! Bem encaixadinho! Ae, troca de lado, puxa o outro e engancha, encaixa também nesse mãozinho! Puxa! Puxa! Puxa muito direitinho! Puxa! Totalmente diferente! Por quê? Dá a mão! Vai! Tem outro legal também! Vamos ver se dá para fazer! Acho que dá assim! Ó! Acorde no chão, acorde aqui embaixo do pé! Vê se dá para pôr! Isso! Aí, ó! Estica! Ah! Esse é ótimo! Ó! Aí! É isso aí! Ó! Pega mais aberto, estica o pé, ó! Pega mais aberto! Pega mais aberto! Ação! Aí! E tem que esticar! Isso! Tá! Vocês vão trabalhar mais esse alongamento! Ae, vovô! Nós vamos usar o elástico, a toalhinha! Vamos tentar o outro lado! Quem conseguiu, vai! Segura! Isso! Aí! Muito bem, voltou! Vira de ladinho, só para sentar, ó! Vamos dar o bastão ainda! Faça a perna! Segura! Respira! Vira lá do lado, vai lá do pé! Isso! 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 Tá ótimo! Tá maravilhoso! Subiu! Troca de lado! Colar pro outro! Isso! Isso! Um! 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 Com leite! Subiu! Passa lá pra trás. Passa! Lá atrás! Aqui! Isso! Maravilhoso! Só pra você! Aí tá ótimo! Dá uma inclinadinha lá da frente! Tá ótimo Onde vocês estão, tá bom Vai Nossa senhora Vai Vai Dói demais, vai Cara Podia dormir Subiu Tirou Fecha Vai Vocês acham que é mentira, vê não, tá? Dói mesmo Vai Respira Sopra Engrocha lá Ó, seguinte Dobrou, enganchou Todo mundo, vai Só que engancha se der Aí vai esticando Não solta Aí, isso, tá quase Aí, isso, enfiou Vai Empurra Empurra Sem soltar Aí Aí vai Sem empurrar Fica Respira Respira Assota Respira 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 Vem, pode soltar Esquece o bastão Aí Solta o braço lá atrás Respira Ação Nossa, tá até uma tontura De novo Ação Mais uma Relaxa a perna Assim, ó Braço direito Vai lá na perna esquerda Segura Segura Braço esquerdo lá na perna direita Vamos lá E aí, voltou Vamos ficando de pé Virando devagarinho E aproveitando aí E aproveitando aí O pessoal do canal Que me pergunta sempre Mário, que aula que eu posso fazer Pra tirar a barriga Pra tirar o cumbum Tira não Diminuir Fortalecer Gente Gente, é aula inteira É aula da semana inteira É a semana toda Aí subiu Não é uma aula só Que vocês vão fazer São várias Tá? Por isso que a gente faz Todo dia que Quer dizer Todo dia eu ponho no canal Vem juntando a mão Perto dos pés Então Se vocês perceberem aí No canal Todo dia é uma aula diferente Pra pegar o corpo todo Subiu Por isso que não é que eu sou Contra fazer caminhada É que você vai fazer caminhada Vai fazer só caminhada E o braço, peito, costas, píceps Bíceps O abdômen E o resto todo Fica onde? Né? Então tem que fazer aula Da semana inteira Aqui é de segunda Quase sexta Mas aí Quando eu faço com elas Aqui eu faço Pego bastante músculo Do corpo Pra poder ser bem completo Então é a mesma coisa aí Estica E outra coisa Que eu quero dizer também Pra vocês no canal Não esperem As aulas atualizadas Né? Se façam as aulas Com uma semana de atraso Então é semana passada Que vocês tem que estar fazendo Nessa semana Tá? Às vezes dá pra colocar Algo no dia Mas nem sempre dá Respirou Assoprou Respirou Só não tem essa opção Na praça Ainda Obrigado, gente Nossa, Maria Pratique exercício E não fazer Eu escrevi uma frase muito legal Que saiu da minha cabeça Pratique exercício Não pratique exagero Tá? Não exagera na ginástica Só isso que eu quero Beijos E muito obrigado 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 Obrigado